Eu consegui o Omnitrix do Ben Tennyson, o que não significa de nada, porque ele tá vazio, não tem um alien nesse negócio. Pra não mentir pra vocês, ele tem os chamas pelo menos. Olha lá que bonitinho, rapaz. Porém, como dá pra ver, ainda existem 5 aliens ocultos que eu tenho que desbloquear. Que é exatamente o que eu tô indo fazer agora no jogo do Ben 10, completando o modo história dele. O pior é que era pro nosso Omnitrix estar totalmente zerado, até mesmo sem os chamas. Mas fazendo algumas missões no modo história nesse vídeo, a gente conseguiu desbloquear pelo menos o nosso primeiro alien. Mas agora eu tô indo em direção àquele ponto que tá no mapa, porque é o lugar da nossa próxima missão. Se bem que, olha o que acabou de aparecer. Oh, bichinho pra brigar. Olha que maravilha. Com eles derrotados, a gente libera esses cristais. Então toda vez que a gente estiver no mapa e encontrar essas coisinhas, a gente pega, que é muito importante, ó. Além de ser missões com cristais, a gente consegue pegar, ó, ruínas do vazio. Em resumo, tudo que a gente encontrar no meio do mapa pra fazer, a gente pega e faz sem preguiça. Tô percebendo uma coisa, a nossa próxima missão não tá muito longe, não? Mas infelizmente é lá que a gente tem que ir. Pra vocês não ficarem perdidos, as missões que eu comecei a fazer agora é pra ajudar os moradores de um vilarejo. E por sinal, a gente vai ter que ir nessas casas que tá em cima do mar. Olha quem que tá lá. O presidente do vilarejo que eu tô ajudando tava com muitos problemas. Então eu comecei a ajudar ele pra melhorar as coisas. Ih, rapaz, pra chegar naquela casa tá um pouquinho longe, né? Sabe o que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar aqui, ó, os chamas e a gente vai ter que ir voando pelas coisas. Porque não tem caminho pra eu passar. A única forma é indo por cima, assim, ó, e pulando ainda. E o pior é que se eu vacilar no meio do caminho, a gente tem chance de cair e ainda morrer. Parece que dentro dessa casa tem uma senhora que vai me ajudar a recuperar a barba dos lenhadores. Que também é uma missão pra ajudar o senhor presidente. Eita que senhorinha fia da peste, tadinha dela, rapaz. Olá, garoto. Eu sou a doutora Ana, prazer. Hum, pelo que eu tô vendo, você precisa de ajuda com barba pros lenhadores, certo? Eu sei que tem uma receita aqui em algum lugar. Mas o problema é que tem alguns ingredientes faltando pra esse soro. Eu vou precisar de todos os ingredientes dessa lista. Ok, então esse vai ser o nosso objetivo. Conseguir quatro cogumelos místicos, quatro trufas tóxicas e quatro fibras do pantro. Agora, onde eu consigo esses itens? Provavelmente seja nesse lugar que eu tô aqui, ó. Vamos ver se tem algum brilho perto das coisas. Tem, ó, sabia? A altura que tá brilhando é os isquinhos que a gente tem que pegar. Vamos virar os chamas, então. E vamos pular pra esse primeiro lugar. Oxi, o negócio fica sumindo. Ó, que pilantra. Tá, vamos pegar o cogumelo, então. Ah, galera, já entendi. Eu acho que eu não posso pegar sendo chamas, né? Tem que ser bem tênis? Nada disso. Essa doutora tá brincando com a minha cara. Essa é a realidade. Os negócios tá pulando de um lugar pro outro. Ah, mas você não vai fugir mais? Legal. Não dá pra pegar os itens. Tô começando a ficar bolada com isso já. Olha isso. Eu pulo neles e eles somem. Vem aqui. Peguei o primeiro. Entendi. Esse é o desafio. Conseguir pegar os recursos que a gente precisa antes que eles saem pulando por aí. Não vai ser tão fácil como parece. Tá, peguei duas fibras. Cadê o restante? Tem um cogumelo aqui do lado. Vem cá, você, garotão. Peguei. O que a gente não faz pra desbloquear os aliens do meu mini tricks, né? Tá, deixa eu pegar esse aqui. Hum, sumiu pra onde que ele foi do meu lado. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Nossa, eles são muito rápidos. Aqui, peguei. Tá, eu tenho que pegar antes que eles sumam mais uma vez. Já comecei a entender o esquema dessa missão. Ó, ele vai sumir, aí dá tempo de eu pegar. Eu já tô quase completando todos os itens que precisava pro ingrediente dela. Ah, garotão, você é o mais difícil de todos, né? Mas eu vou te pegar, relaxa. Pula aí, que quando você cair, eu pego. Peguei. Bom, com essa daqui, eu consegui todas as quatro fibras do pântano. Agora, pelo visto, a gente vai ter que ir atrás de conseguir as trufas e os cogumelos místicos. Sabe qual que é mais estranho? Literalmente, esses ingredientes têm vida, porque eles ficam andando sozinhos por aí. Depois de um trabalhinho, agora tá faltando só pegar essa última trufa. Pronto, senhora véia. Consegui pegar todos os ingredientes que a doutora Ana queria que a gente pegasse. E deu um trabalho, não vou mentir pra você, não. Ficava toda hora pulando aqui as coisas. E com isso, a gente completa a missão e consegue o soro de barbas que eu vou ter que dar lá pros lenhadores. Eu querendo brigar contra aliens, brigar contra o Rex, recuperar os aliens do meu mini tricks. O que que o jogo me passa? Missão de pegar barba. É brincadeira. Maravilha. Acabamos de chegar dentro do vilarejo e o prefeito agora tá com todos os lenhadores que tão sem barba. Rapaz, toma aqui, ó. A gente precisa colocar o soro que a doutora Ana fez dentro da barba deles. Então despeja aqui, ó. Toma barba. Ah, tem que ficar tacando então pra crescer barba neles. Nossa, eu literalmente tô fazendo a barba dos lenhadores crescer. Isso é muito estranho, mas ok. Primeiro já tá com uma barba um pouquinho decente, né? Vamos só fechar aqui. Agora a gente pode avançar pro próximo. Eita, seu lenhador. Você tá parecendo eu sem barba nenhuma, rapaz. O desse aqui não ficou tão legal não, mas pelo menos é uma barba. E aí, por último, a gente também coloca a barba desse lenhador, que foi a maior de todas que a gente fez. Agora sim, tudo completo. Como dá pra ver a cidade, ela tá se preparando pra acontecer um festival nela. É por isso que a gente tá fazendo todas as missões uma atrás da outra. É por isso que a missão dos fazendeiros ainda não foi a última. As cenouras do fazendeiro Abernathy amadureceram hoje. E ele não tem ninguém pra ajudar a colher. E com certeza, eu que vou ter que ajudar esse fazendeiro a colher as cenouras de uma forma um pouquinho mais rápida. Tomara que essa aqui seja a última missão. Porque a gente pode acompanhar as missões do jogo apertando Start. E além das missões desse vilarejo que a gente tá fazendo, ainda tem uma missão de infiltração em outro vilarejo. E ainda tem outras missões na neve. Então, de qualquer forma, a gente precisa fazer essas missões um pouquinho mais chatinhas pra chegar nas melhores depois. Que é as missões de batalha. Cara, que da hora. Olha o tamanho dessa fazenda. Eu lembro que eu tinha passado por ela quando eu tava indo em direção à doutora Ana. Ok, essa aqui então é a fazenda que eu vou ter que colher. Ela tá sendo atacada. Tá explicado porque eles precisam da minha ajuda? Isso aqui não é uma colheita comum não, rapaz. Estão atacando até mesmo a fazenda de um simples senhor. Mas obviamente eu não vou deixar isso barato. A gente vai acabar com todas essas criaturas. E pelo que eu tô vendo, não tem mais nenhuma criatura aqui dentro. Eu acho que a colheita da fazenda tá bem tranquilo. Mas antes da gente ir embora, o fazendeiro me falou que dentro dessa casa tá rolando alguns sons estranhos. A gente vai dar uma olhada ali em cima pra ver o que que é. Será que deve ser mais uma criatura querendo atacar o Ben? Vamos dar uma olhada, né? Não sei o que que é, ó. Tá, deixa aqui em massa as caixas pra eu conseguir entrar aqui dentro. O que que será que deve tá? Sabia! Olha isso daqui. Mais uma vez, aqueles mesmos aliens tão me atacando. Quer dizer, não tô atacando eu, né? Na verdade, tá atacando o fazendeiro. Acho que foi todos. Ou tem mais algum aqui embaixo? Vamos dar uma olhada, né, pra segurança. Vou descer aqui. Não, acho que tá limpo. Tá nada, tá lotado também. O que eu precisava fazer era só acabar com essas criaturas também. Mas logo depois que a gente acabou com eles, olha o que acabou de liberar, galera. Um portal. Da última vez que eu entrei dentro de um portal, eu consegui pegar os chamas. Eu vou entrar nesse daqui, porém com muito medo. Oh, galera! Ali na frente tem um brilho de DNA. Toda vez que a gente encontra isso, quer dizer que eu vou liberar um novo alien pro meu Omnitrix. Tomara que também seja. Que alien que é quatro braços! Venha, garotão! Maravilha! Conseguimos pegar o nosso segundo alien do nosso Omnitrix. Agora tô feliz. Ah lá, agora eu tenho os chamas e o quatro braços também. Oh, maravilha! Ele deve ser forte pra dedéu. Dá pra gente quebrar aqui, ó, essa porta, ó. Só dando um socão. Quer ver? Quer ver? Ah lá, vou dar um socão nessa porta, ó. Tem que ficar lá. Toma! Sabia! Acho que ele também consegue arremessar pedra nos bichos. Se eu pegar a pedra na frente e tacar ela. O soco dele deve ser muito forte. Nossa senhora, é forte demais. O quatro braços é uma beleza pra usar em batalha. Adorei! O ponto negativo dele é que ele é pesado pra pular. Então eu vou ter que tomar um pouquinho de cuidado com isso, senão a gente cai. Bom, agora que a gente conseguiu já encontrar a nossa saída, vamos pegar aí e quebrar essa porta pra eu sair desse lugar. Já peguei o meu alien, então a gente tem pra que ficar aqui mais? Vamos lá, quebrar mais uma porta. Eu gostei muito de fazer isso. Entenderam agora o porquê é importante fazer as missões mesmo sendo chata? Se eu não tivesse feito a missão no fazendeiro, eu não teria encontrado esse portal. Então toda missão que a gente achar a partir de agora, eu vou fazer só pra eu conseguir desbloquear os aliens do Omnitrix. Pera aí, tem um tanto de criatura ali atrás? Dá uma pedra na cara. Pelo visto, a gente vai ter que acabar com eles, porque ali atrás tem uma pedra que eu vou ter que mexer depois. Então não vai dar pra eu brigar com eles e ao mesmo tempo mexer na pedra, eles vão ficar batendo nas minhas costas. Bom, tá faltando só esse hipopótro, mas ele é bem fraquinho agora que eu tô com quatro braços. Beleza, a gente precisa empurrar essa pedra até ali na frente pra eu subir nela. Eu acho que deve ser isso. Vamos fazer o teste, ó. A gente pula pra cá, pula pro outro lado, e era isso mesmo. Eu precisava mexer a pedra pra eu conseguir passar. Tem um combo muito da hora que dá pra fazer com quatro braços, que é dando quadrado, quadrado e triângulo. Quadrado, quadrado e triângulo. Toma! Vocês viram? Começa a girar o braço sem parar. É, vamos ter que arrumar algum jeito de subir ali em cima agora, viu? Bom, pelo que eu tô vendo, tem um caminho, e eu consigo puxar essas pedras nesse caminho. Ou a gente só quebra essa porta e passa por ela. Ah tá, de qualquer forma eu vou ter que puxar a pedra ainda. Não tem uma forma mais fácil de fazer isso, não. Eu já disse que aqui em cima tem uma moeda que dá pra pegar, e aí agora o que a gente faz, ó? Eu vou pegar essa pedra, eu vou levar ela até aqui, dentro dessa porta que a gente vai quebrar. Provavelmente tem alguma outra pedra que eu também vou pegar ela, só que ela é um pouquinho mais alta. Já até sei o que eu vou ter que fazer. Olha lá, é uma escadinha. A gente pula nessa menor, pula pra maior, e consegue escapar finalmente em direção ao portal que vai me tirar daqui. Tamo de volta, mas um pouco diferente da última vez. Agora eu tenho dois aliens desbloqueados. Tô muito feliz. Pra quem tinha só um alien antes, né? Agora eu tenho dois, ó. O bom dele é que ele consegue quebrar qualquer parede só dando um socão. E como a gente acabou com todas as criaturas que estavam atrapalhando o fazendeiro a colher as cenouras, a gente meio que completou a missão. E mais uma vez, a gente pode voltar pro vilarejo e conversar com o prefeito. Tomara que não tenha mais nenhuma missão. Eu já tô cansado já, prefeito. Eu quero briga agora. Me fala, por favor, que eu já terminei de fazer tudo que você precisava de ajuda. E pela minha tristeza, parece que não tá tudo certo pro festival ainda. Porque aqui é esse tamanho de alinhador, não tá aguentando carregar um tronco. E aí quem tem que fazer o trabalho? Eu. O bom é que quando eu tô fazendo as missões, a gente pode ir melhorando algumas coisas. Eu posso aumentar a minha vida, o meu poder e a minha sorte. Porém, eu acho que eu vou colocar tudo em poder até a minha força tá muito alta. Parece que o armazém que os alinhadores colocaram os troncos mais pesado fica aqui atrás do vilarejo. Em cima da montanha, pelo visto. Como é que eu vou fazer pra chegar naquele lugar? Tá longe pra dedéu. Ah, galera. Parece que os troncos grandes são da árvore. Não é um armazém, pelo visto. Nossa, mano. Eu vou ter que virar o quatro braços pra conseguir chegar lá em cima. Porque não tem caminho pra pular até lá. Só que se eu colocar a pedra aqui, eu consigo pular até aqui em cima. Ainda não consigo. E se eu virar o chamas agora pra pular? Agora consigo. Que isso, o jogo não tá facilitando pra mim mesmo, né? Olha onde que eu vou ter que chegar pra ajudar os alinhadores. Bom, pelo que eu tô vendo aqui, tem umas pedras que a gente vai ter que usar pra criar um caminho. Eu acho que essa primeira pedra a gente deve empurrar até ali pra cima. Vamos puxar ela pra trás aqui então, ó. Vem cá, garotona. Você vai vir aqui pra trás. Já até sei o lugar onde eu vou ter que colocar essa pedra. A gente vai ter que fazer literalmente um caminho, ó. Então, belezura. Essa pedra fica aqui e aquela outra eu tenho que colocar na mesma reta dela. Então puxa pra trás e puxa pra cá. Eu acho que tá certo. Vamos colocar o chama só por segurança, senão a gente tem risco de cair. Na teoria, é só a gente pular dessa pra essa, dessa pra essa e passar pro outro caminho. Até que foi tranquilo, cara. Agora alguém me explica o porquê que um armazém de madeira fica tão longe assim da cidade? Olha o que eu tô tendo que fazer pra conseguir chegar até lá. Tá muito longe. Maravilha. Tudo que a gente não queria. Brigar com alguns bichos no meio do caminho. Porém, o quatro braços, ele tá com um dano muito alto agora. Agora que a gente fez o upgrade. Então até que tá bem tranquilinho brigar contra esses bichos de pedra. Olha lá, eles nem aguentam o dano que eu tô dando. Tá, viro chama de novo pra gente pular o parkourzinho. Viro bem agora pra gente passar por esse lugar um pouquinho pequeno. E aonde eu tô? Ainda no meio da montanha. Bom, pelo menos eu tô bem mais perto do que antes, né? 400 metros agora. Eu vou ter que usar o quatro braços junto com chamas pra conseguir subir na montanha mais uma vez. Tô pensando aqui agora. Se eu não tivesse esses dois alhas, como é que eu passaria as missões? Não teria como, de verdade. Porque, literalmente, toda missão eu tô pegando pedra e usando os chamas pra pular. Se não fosse eles, não teria missão. Pulou aqui pra cima. E agora a gente consegue passar. Ok, tomara que não tenha mais nada pra me atrapalhar. Já tô vendo aonde tá os tronco grande. Agora cadê os lenhadores que sumiram do mapa? Uai, galera, que estranho. A localização que eu tenho que ir é ali na frente. Mas tá muito longe pro meu gosto, uai. Uai, tá louco. Agora fez todo sentido. Olha o tamanho do armazém deles. Por isso que eles precisam da minha ajuda. Desculpa xingar vocês, que agora eu entendi. O nome desse lugar, por sinal, é Shop Hollow. E como eles já tinham dito, o nosso trabalho aqui é tirar esses troncos do meu do caminho pra eles levarem lá pro armazém do festival. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou ter que usar o quatro braços agora pra gente passar por um caminho. Tá, será que dá pra quebrar isso aqui? Ah, já sei o que eu vou fazer, ó. Eu posso tirar essa pedra do caminho. Eu vou deixar isso aqui bem no canto, porque daí eu consigo transportar, ó, a madeira de uma forma um pouquinho mais fácil. Vem cá você, garotona. Vai pra cá, empurra a madeira. Perfeito, minha gente. Agora eu posso puxar elas, ó, pra cá. Bem fácil. Mas óbvio que não seria apenas aquela madeira. Tem mais uma que a gente precisa tirar. O mais legal é que a gente tá fazendo uma mistura de minigame de labirinto e ao mesmo tempo fazendo as missões do jogo. Ó, já começou a ficar um pouquinho mais difícil. Parece que essas madeiras aqui agora já virou meio que puzzle. Eu tenho que tirar elas do caminho primeiro pra só aí depois eu conseguir puxar elas. Nossa, peraí. Eu vou ter que empurrar essa aqui pra trás primeiro. Puxar ela pra cá. Olha o trabalheira que eu tô tendo que fazer. E agora sim a gente consegue empurrar ela pra lá. Meu amigo, eu achando que seria só transportar as madeiras. Nada disso, é mais difícil do que parece. Mas até que a gente tá conseguindo tranquilinho, ó. Show de bola. Peraí que eu vou ter que fazer umas pequeninitas mudanças. Você vem pra cá e agora eu consigo puxar pra cá, ó. Pra eu empurrar essa aqui pra frente. Porque senão a gente não consegue puxar. Olha isso aí pra você ver. Realmente é um puzzle. É um jogo de quebra-cabeça pra eu conseguir passar. Agora a gente puxa pra trás. Empurra ela pro lado. E só aí a gente consegue puxar ela pro caminho certo. Olha pra você ver que difícil. E com isso a gente completou a missão dos lenhadores. Eu tô indo agora ali em cima da montanha. Praticar o corte de madeira que eles fazem. Sendo bem sincero, eu não queria muito não. Mas o jogo me forçou, tu tem que ir. Olha lá o rapaz esperando pra eu fazer o treinamento. Vamos lá, galera. Agora é como se fosse um minigame, hein. Eu tenho que quebrar essas árvores. E mostrar pros lenhadores quem que manda nesse negócio. Então vamos dar aqui, ó. Um socão nessa aqui. Quebrar ela o mais rápido possível. Tem que esmagar cinco árvores no total. Já foi a primeira. Vamos lá, vamos quebrar aqui a segunda agora. Nossa, o quatro braços ele demora pra dar um socão, né. Por que que eles ficam dançando em volta de mim? Olha isso aqui. Eles realmente tão dançando. Tão comemorando porque eu tô quebrando árvore. E eu, hein, que povo doido. Não tô gostando muito desse treinamento não, tá. Tomara que eles não me passem trabalho depois deles verem que eu sei cortar madeira. Pronto, completei todas as cinco. E agora, como desafio final, a gente precisa esmagar a árvore grande. Será que dá pra quebrar ela com um soco? Ixi, não deu não. De primeira não foi. É, na verdade não foi porque apareceu uns bichos pra me atrapalhar de novo. Tá, vamos acabar com todos pra gente tentar quebrar a árvore depois deles. Ó, veio um pouquinho dessa vez, então acho que não demora não. Não, péssima antiga pra você. Já era. Sabe qual é o mais interessante? Aquela árvore lá atrás não é uma árvore comum. Cês viram que depois que eu dei um soco nela, apareceu algumas criaturas do vazio? Isso deve ter alguma coisa a ver com o Rex, que foi quem roubou os meus aliens. Então eu vou escolher mais uma vez o poder, pra gente upar o nosso poder e ficar mais forte. Porque eu tô sentindo que logo logo a gente tá perto de recuperar os outros Omnitrix. Ah lá, ah lá. Prefeito me ligando de novo. Quer ver o que aqui ajuda? Acontece que aquela árvore também era coisa do vilão Rex. E pra gente investigar um pouquinho mais sobre isso, a gente vai encontrar uma doutora chamada Fibia, que fica dentro de um pântano. Nossa, 900 metros daqui. Ô minha filha, você não podia morar mais perto da cidade não? Olha, não juro disso? Mais de 6 aliens no total que o meu Omnitrix tem, a gente já recuperou 2. Restando apenas mais 4 aliens ocultos. E é por isso que a gente vai continuar fazendo as missões do modo história. Porque quanto mais missões a gente faz, mais aliens ocultos a gente desbloqueia. E é por isso que a gente vai continuar fazendo as missões do mundo.